B.J. Guimba é B.J. Felipe, o P.O. Aqui não deixa passar. Os estipulés, o volume 1, a galera que vem cá. B.J. Guimba é B.J. Felipe, o P.O. B.J. Felipe, o P.O. B.J. Felipe, o P.O. B.J. Felipe, o P.O., Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.